A hipermarcas não me dá dinheiro para a campanha. A hipermarcas me dá um valor mensal e, em função disso, eu presto assessoria. Porque interessar a eles, soltarem visa, juntarem o Ministério da Saúde, de alguma forma, como se eu estivesse na folha da hipermarcas. A hiperfarma, lá do Antônio Brito, que é o gerador do Rio Grande do Sul, eles fazem isso, nós damos ajuda mensal. E você, diante das demandas, você encaminha as demandas aqui e aqui. É isso, é uma coisa que eu não toco. Sabe, é o seguinte, a gente dá uma demanda, na medida que a demanda for coacionada, a gente combina pagar por tarefa no imposto.